Boa tarde, pessoal. A gente está aqui para dar continuidade ao conteúdo 40NATO. Sejam todos bem-vindos. Espero que estejam todos bem. E a gente está para continuar aqui com membros inferiores. Próximo slide, por favor. Vou mostrar o nosso índice. Hoje a gente vai abordar a questão dos ossos dos membros inferiores, todos, as articulações e a drenagem linfática. Como sempre, as nossas referências estão no final dos slides. Foram enviados no grupo de WhatsApp para vocês. Tenham todos uma boa live e até mais. Oi, gente. Aqui é o William. E eu vou começar aqui, então, a falar dos ossos para vocês, indo meio que direto ao ponto aqui. Então, vamos primeiro começar falando dos segmentos do mesmo inferior, fazendo aquele comparativo, igual a gente fez com a parte de membro superior. é que eu tinha apresentado o esqueleto apendicular, né? E agora aqui o apendicular também do membro inferior. Bom, temos aqui a região do síngulo do membro inferior, que é composta por dois ossos do quadril, apesar de estar mostrando só um aqui, que se articulam com o sacro superomedialmente, olha só, na parte superior e medial aqui do osso do quadril e vai estar articulando com o fêmur, né? Com o osso da coxa, na parte inferolateralmente aqui do osso. Que vai estar ligando aí o membro inferior no tronco, né? Já que está ligando o síngulo aqui até a região de coluna. Aqui nós temos a região da coxa, né? A região femoral, que é composta, obviamente, pelo osso fêmur e vai se articular com o quadril na parte proximal e com a perna na parte distal aqui, através da articulação do joelho. E aqui justamente temos o joelho, né? Que é a articulação entre os côndios do fêmur e da tíbia, também com a cabeça da fíbula e a patela, né? Que faz a união entre a coxa e a perna. E aqui nós temos a região da perna, que é chamada também de região crural, né? Que aqui vai ser composta pela tíbia medialmente e a fíbula lateralmente e vai estar se articulando com o joelho proximalmente e com o pé distalmente através da articulação talocrural, que é também chamada de tornozelo, nessa região aqui. Não é que essa região do tornozelo é formada pelas partes distais da tíbia e da fíbula, especialmente os maléolos lateral e medial, né? Que são acidentes ósseos desses dois ossos da perna. E se articulando aqui com os ossos do pé, né? Do tarso aqui, especialmente um osso que chama talus, né? Esse primeiro osso que tem aqui. E temos aqui a região do pé, que é formada pelo tarso, metatarso e falanges. Parecido com o mão lá, que nós temos o carpo, que seria homólogo a tarso aqui. O metatarso, que seria parecido com o metacarpo da mão. E as falanges, né? Que é a mesma coisa também. Igual no polegar, a gente tem duas falanges. Aqui no halux, que é o dedão do pé, também temos duas falanges. Bom, vamos começar aqui então. Fala do osso do quadril, gente. Vamos ter mais de um slide aqui para esse osso, porque é um osso bastante complexo, né? Que tirando o crânio, o crânio como um todo, é a estrutura óssea do corpo que mais tem esses dentes ósseos, né? Não chega a ser aquelas 90 coisas que tem no crânio, mas aqui no osso do quadril também é bastante coisa. Bom, o osso do quadril, os dois ossos do quadril, né? Vão se unir anteriormente pela sínfise pública, que é essa região aqui, que vai ser detalhada depois e tal. E posteriormente com sacro, nas articulações sacroiliacas, tá? Tudo que eu vou falar de articulação vai ser detalhado depois, enfim. Bom, e um anel ósseo completo, né? Essa região aqui, é composto pelos dois ossos do quadril, sínfise pública. E pelo sacro, forma uma estrutura chamada de pelve óssea. E funcionalmente a pelve óssea vai dar um suporte bem estável e também bem resistente para a coluna vertebral, né? Já por conta da sua parte terminal aqui associada com o sacro e o cóccix. E também vai estar dando um suporte aí para os órgãos pélvicos e também os órgãos da parte inferior do abdômen. Como, por exemplo, o colo sigmoide do intestino grosso, que vai estar repousando aqui sobre essa estrutura aqui do osso do quadril, que eu vou mostrar para vocês depois. E bom, vocês devem ter reparado uma coisa aqui diferenciada nessa imagem do lado aqui, que na verdade o osso do quadril é formado por três ossos que são separados por uma cartilagem no início da vida. Mas o início é assim, é separado por cartilagem até uns 20, 25 anos. Então, é até que bastante tempo aí. Que nesse período de tempo, quando a pessoa está com uns 22, 23 anos de idade, essas cartilagens, elas terminam de ossificar. Então, os três ossos do quadril, eles se fundem, formando só um osso mesmo, um osso funcional, sem ter cartilagem e tal. E bom, são três ossos, né? Nós temos aqui o hílio com I, porque hílio é uma parte terminal do intestino delgado. Então, atento a esse I aqui. Temos o hílio, que é o maior dos três componentes do osso do quadril, né? Situado aqui superiormente. Nós temos o púbis, que é a parte antero inferior do osso do quadril. Então, o púbis fica voltado para a anterior, essa região aqui na imagem. E temos o ísquio aqui, que é a parte pós-tero inferior do osso do quadril. Então, aqui esses ossos se fundem aqui na região do acetábulo, que é essa fossa que está sendo mostrada aqui na face lateral ou externa do quadril. Olha só. Bom, vamos começar aqui agora a falar dos acidentes ósseos, né? Vamos começar aqui, gente, falando da vista medial. No próximo slide, vamos ter a vista lateral, que vai repetir bastante coisa. E no próximo slide, eu vou estar falando só o que não repete, só o que tem de coisa a mais, assim. Então, a maioria das coisas vai dar para ver por aqui. Bom, vou começar, então, falando do hílio. A primeira estrutura que a gente vê evidente aqui, tem até essa marcação bem grande aqui na imagem, que é chamada de asa do hílio, com superfície bem larga aqui na parte interna do hílio, que contém uma fossa chamada de fossa ilíaca. Atenção na parte interna, porque na parte externa, na vista lateral da asa do hílio, recebe outro nome, outra fossa. Aqui na parte interna, chamada de fossa ilíaca. E aqui vai ser a origem de um músculo chamado músculo ilíaco, bem tranquilo. E aqui, nós vamos ter o corpo do hílio, nessa região aqui, olha só. Perto aqui, de onde está ocorrendo a união dos três ossos do quadril. Na verdade, das três partes do ossos do quadril, né? Aquela região que seria formada o acetábulo, olhando pela vista externa. Temos aqui o corpo do hílio, que é justamente essa região aí mesmo, perto do acetábulo. E aqui, gente, nós temos a crista ilíaca, essa região aqui de cima, que vai ser só a margem superior do hílio mesmo, né? Bem curva, longa e também bem espessa em algumas regiões, que tem nas extremidades as espinhas ilíacas, que eu vou estar mostrando para vocês depois. Mas a crista ilíaca, ela serve basicamente para ser um ponto de fixação aponeurótica de alguns músculos finos e de fáceas, relacionados aí com o abdômen e também com o membro superior. Aliás, também um músculo do membro superior. Que olha só, aqui nós temos a divisão da crista ilíaca também. Que nós temos dois lábios e uma linha. Olha só, temos o lábio interno da crista ilíaca, essa parte mais interna aqui. Na vista lateral, vocês vão ver que tem um lábio externo, que é a mesma coisa, só que eu dou lá de fora, né? Na vista lateral. E entre esses dois lábios, nós temos a linha intermédia da crista ilíaca. Isso aqui é só um ponto de divisão mesmo da crista ilíaca, não é nada demais não. E o que eu falei com vocês, que tem até em relação com o músculo do membro superior, é que eu não lembro se estava especificado quando que eu fui falar sobre o músculo latíssimo no dorso, né? Com o membro superior. Mas temos que, por exemplo, uma das origens dele é especificamente no terço posterior do lábio externo da crista ilíaca. Então, olha só, essas divisões é mais para especificar mesmo alguma origem muscular, alguma fixação de uma fácea, alguma coisa assim. E, bom, igual eu comentei com vocês, nas extremidades da crista ilíaca, nós temos espinhas, né? Vamos começar aqui, falar da espinha ilíaca anterossuperior, né? Nessa região aqui. Que, se vocês lerem em algum lugar, tipo, escrito E-I-A-S, ou algum inicial parecido com isso, é só, justamente, a abreviação desse termo aqui. Temos aqui, por exemplo, a E-I-A-I. Tá? Espinha ilíaca antero inferior. Tá, mas vamos nos atentar aqui na superior primeiro, né? Que é justamente a extremidade anterior da crista ilíaca, que vai ser ponta de fixação de algumas estruturas bem importantes do membro inferior, como, por exemplo, vai ser um dos pontos de fixação do ligamento inguinal. E também vai ser ponta de origem de dois músculos, que é o músculo tensor da face alata, e também do músculo sartório, que é o maior músculo do corpo, né? Em termos de extensão. E ficar bem atento, gente, com essa espinha ali, com o ântero superior aqui, que é um ponto de referência muito importante, e também justamente por ser ponto de fixação daquele ligamento inguinal, né? Que é um ligamento especialmente importante no membro inferior, que já foi mostrado aqui, aliás, nas primeiras monitorias do quarentanato, como na monitoria de artéria e de veias, que esse ligamento inguinal, que vai daqui até essa estrutura aqui embaixo, meio que num plano cruzado, assim, serve de ponto de referência para a passagem de várias estruturas. Por exemplo, antes desse ligamento inguinal, existe a artéria ilíaca externa, e depois, quando que essa mesma artéria, esse mesmo vaso, passa por baixo, esse ligamento inguinal, vira artéria femoral. Só muda de nome. Então, só para salientar mesmo, que é bom saber que a fixação do ligamento inguinal aqui, é aqui justamente pela importância dele. Mas, enfim. Aqui nós temos a espinha ilíaca antero inferior, né? Que vai ser só um pouco abaixo do superior, e vai ser ponto de origem do músculo reto femoral, que é a única parte do quadríceps que vai ter origem no osso do quadril, enquanto que as outras seis partes, né? Vai ter origem no fêmur mesmo. E, bom, vamos partir para as espinhas ilíacas póster superior e póster inferior agora. Aqui não tem muita coisa tão relevante de fixação de músculo, principalmente, não. Mas, olha só. Aqui é a posterior, né? A espinha ilíaca posterior superior. Vai ser mesmo só a outra extremidade da crista ilíaca, né? Que embaixo dela aqui, próximo a essa face auricular que eu vou mostrar para vocês, nós temos a espinha ilíaca póster inferior. Então, só nada demais mesmo. E aqui nós temos a face auricular, para o sacro, no caso, né? Que é só uma face articular, que é meio parecida com a orelha, que vai se articular com a superfície, ou com a face auricular do sacro. É o mesmo nome, tá? Da estrutura que tem no sacro. Que foi mostrado aqui, olha só. Vai ser onde está ocorrendo esse encaixe aqui, do sacro com o ilho. Tá? Mas, enfim. Então, tem essa estrutura aí. E aqui nós temos a tuberosidade ilíaca, nessa região aqui, que é a região bem áspera, bem visível mesmo na prática, que fica superiormente à face auricular, que vai estar envolvida com essa articulação sacro-ilíaca, que vai ser ponto de fixação de alguns ligamentos nessa região aqui, envolvidos com a articulação. Por isso que está bem rugoso aqui, justamente por causa desses ligamentos que são bem fortes. E aqui, a última estrutura que dá para ver aqui do ilho, temos a linha arqueada, que é essa região aqui, que é a parte do ilho, que vai seguir em direção ao pubis, que é esse osso que tem vermelho aqui, que, a partir da face auricular, e vai marcar o limite entre a pelve maior, superiormente, e a pelve menor, inferiormente. Aqui dá para ver o seguinte. Aqui, onde é que eu estou passando o cursor aqui, é justamente essa linha arqueada. Acima dela, ou seja, nessa região aqui da asa do ilho, é chamada de pelve maior. E abaixo dela, essa parte justamente mais estreita aqui, seria a pelve menor, que está mais relacionada com órgãos do sistema geniturinário. Enfim, só essa demarcação mesmo. Agora, vamos partir para o osso isquio, que é o que está de azul aí. Inicialmente, nós temos aqui, olha só, o corpo do isquio, que é só parte do osso mesmo, parecido com o corpo do ilho, que está aqui na região do acetábulo, formando aqui uma parte do acetábulo. E no isquio, a gente tem um ramo, enquanto que vocês vão ver no pubis, que tem dois anos. Aqui nós temos o ramo do isquio, que é só a parte inferior mesmo do isquio, que vai estar se unindo ao ramo inferior do pubis, que é essa estrutura aqui, para formar uma estrutura chamada de ramo isquio público, que é essa junção aqui. Parecido com aquela estrutura que é formada na face, tipo o arco esgomático, que tem a junção de duas partes ósseas para formar uma estrutura específica. Mas, enfim. Aqui ainda nós temos a espinha isquiática, que é essa principal projeção aqui do... que tem no isquio, né? Que essa espinha isquiática, ela vai ser só a ponta de origem de um músculo chamado gênio superior, que vai dividir a parte posterior do isquio em duas incisuras. Nós temos acima dela a incisura isquiática maior, entra aqui a espinha elica anteroposterior, aliás, espinha elica pós-tero inferior, e a espinha isquiática. Nós temos a incisura isquiática maior. E embaixo aqui da espinha isquiática, nós temos a incisura isquiática menor, que visivelmente é bem menor mesmo. Aqui está entre justamente essa espinha e essa outra estrutura aqui, chamada de tuber isquiático. Apesar de ter escrito tuberosidade aqui, é mais chamada de turbe mesmo. Vamos falar desse tuber isquiático agora, né? Que, igual eu falei, é um tuber, como se fosse um tuberosidade, só que bem grande, né? O único tuber que a gente tem no corpo, que vai dar para ver melhor, na verdade, na vista lateral, que eu vou repetir para vocês depois. Mas no caso desse tuber isquiático, vai ser um ponto muito importante para fixar a ação muscular, né? Vai ser a origem aí, no grupo muscular, chamado de músculos isquiotibiais. e também vai ser a região onde que o peso do corpo fica apoiado na posição sentada, né? Da pessoa. De isqui, para que é só isso, vamos partir aqui agora para o pubis, né? Que é bem pouquinha coisa também. Nós temos aqui o pubis, né? Que é dividido em dois ramos, igual eu já adiantei para vocês. Nós temos o ramo superior do pubis, nessa região aqui, né? Mas como se fosse voltado aqui para o ilho. E temos o ramo inferior do pubis, voltado aqui para essa região de isquio. E no pubis, a gente tem algumas estruturas a mais. Nós temos aqui a linha pectínea do pubis, que é essa região aqui, ó. Que está sendo mostrada aqui no osso, né? Que é bem uma elevação mesmo no osso. Essa linha pectínea tem algumas importâncias, né? Que vai ser, delimita aí a margem posterior do ramo superior do pubis, né? Meio complicado o nome, mas é isso. Que é uma elevação bem nítida mesmo na prática, que vai ser o ponto de origem do músculo pectíneo, que vai seguir aqui para o tubérculo público. Aqui a gente consegue reparar um padrão. Olha só, pelo menos na peça assim. Temos a linha arqueada, a que faz parte do ilho, que só prossegue aqui. Quando chega no pubis, ela meio que muda de nome, vira linha pectínea do pubis, né? Então é só como se fosse a sequência aí. Sendo que entre a linha arqueada e a linha pectínea, onde que ocorre essa junção aqui do ilho e do pubis, tem uma estrutura chamada de eminência ilhopúbica, que é meio complicado de identificar na prática, mas é mais ou menos nessa região aqui. Mas, enfim. Uma coisa, né? Igual que eu comentei com vocês, que aqui é a origem do músculo pectíneo, quando for falar da origem dele, tem que especificar sempre que é a linha pectínea do pubis, porque a inserção dele também vai ser em uma linha pectínea, só que do fêmur, que eu vou mostrar pra depois. Enfim. Nós temos só mais duas estruturas aqui, né? Que é o tubérculo púlpico, aqui nessa região, na parte terminal da linha pectínea, que vai ser justamente o ponto de fixação do ligamento inguinal, né? A primeira fixação dele é aqui em cima e a segunda aqui embaixo. E aqui nós temos a face sinfisal, ou sinfisal, não sei. É aqui voltada, na verdade, pra parte anterior e medial, se articulando aí com a face sinfisal do pubis do outro lado, né? Do outro osso do quadril, através da sínfise pública. Justamente essa região aqui, que tá voltada aqui bem pra medial, né? Onde que tá se conectando com essa estrutura articular aqui, com esse disco articular aqui. Vai ser detalhado depois. E bom, só pra terminar esse slide aqui, nós temos o forame obturado, né? Essa abertura bem grande aqui, que se eu não me engano, é uma das maiores aberturas do corpo aí, juntamente com o forame magno do crânio. Que, enfim, é só uma abertura, né? Grande, oval e irregular no osso do quadril, e vai ser limitado pelo pubis e pelo isco, né? Não tendo envolvimento com o milho diretamente. Bom, que exceto por uma passagem para o nervo e vasos obturatórios, na região aqui do suco obturatório, que tá sendo mostrado aqui na imagem, por essa seta aqui, ela é completamente fechada pela membrana obturatória, que é bem fina e bem forte, que também vai ser mostrado depois, direitinho, essa membrana. Mas, tá, mas pra que serve esse forame? Ele basicamente vai servir para minimizar a massa óssea, né? Diminuindo o peso do osso do quadril, enquanto o fechamento pela membrana obturatória ainda vai propiciar uma superfície dos dois lados, do lado interno e do lado externo, para fixação muscular de alguns músculos, como, por exemplo, os músculos obturadores interno e externo. E aqui vamos passar agora para a vista lateral do osso do quadril, né? Bastante coisa na imagem aí, mas muita coisa a gente já viu. Vamos começar aqui pelo hírio mais uma vez, né? Nós temos aqui essa estrutura nova, visível apenas na vista lateral do osso do quadril, que é o tubérculo da crista helíaca, que é também chamado em alguns lugares de tubérculo helíaco, que é só uma proeminência aí na região da crista helíaca, que ficam 5 ou 6 centímetros, mais ou menos, posteriormente a essa espinha helíaca antero superior. Mas não tem nada de muito relevante em particular sobre esse acidente ósseo, não. E aqui, gente, nós temos a superfície glútea, o face glútea do hírio. Lembra que na parte interna do osso do quadril, na vista medial, nessa região aqui, nós tínhamos a asa do hírio também, né? Só que nós tínhamos a... Ai, gente, a fossa helíaca, né? Que seria a ponta de origem do músculo helíaco. Aqui já muda. Aqui não é mais fossa helíaca. Aqui é justamente chamada de face glútea, a superfície glútea. Nós temos aqui essas linhas glúteas, né? Nós temos a linha glútea inferior, nessa região aqui, perto da cetábulo, meio que na horizontal, quase que na horizontal aqui. Aí nós temos a linha glútea anterior, nessa região aqui. E temos a linha glútea posterior, nessa região aqui. Essas linhas glúteas, na prática, muitas vezes, é meio difícil de identificar. Então, a gente vai mais ou menos pela região mesmo, onde é que ela está, olhando no atlas, né? Para a gente conseguir identificar melhor essas estruturas. Tá, mas para que servem essas linhas glúteas? Né? Ela fica justamente na face glútea, porque aqui está sendo a origem do grupo muscular chamado de grandes glúteos. É que seria o glúteo máximo, glúteo médio e glúteo mínimo. Né? Que são rotadores, extensores, abdutores da coxa aí. Né? Que vocês vão ver na semana que vem. Mas enfim, que são só os dentes ósseos relacionados com a fixação desses desses grandes glúteos mesmo. Enfim. de ilho era isso. Vamos partir agora para falar um pouquinho do isco, né? Só mostrar mesmo o tubo isquiático aqui para vocês verem o entanto que é proeminente aqui, né? Que na outra vista não deu para ver muito bem. Mas era só isso mesmo que eu ia mostrar. E aqui, vamos partir agora para o pubis, que tem mais uma estrutura aqui só. Nós temos essa estrutura que é chamada de cristo-obturatória. Né? Que olha só. Está nessa região aqui. Que é a margem inferior, né? Do ramo superior do pubis. enquanto que a margem posterior é a linha pectínio do pubis. Mas nada de tão relevante assim sobre essa estrutura, não. Agora, em relação a cada parte do osso específico, a gente acabou com a exceção do acetábulo. Para a gente, de fato, terminar o osso do quadril aqui, né? Que é bastante coisa igual vocês estão vendo. Temos o acetábulo, né? Que é só uma cavidade aqui na face lateral do quadril, onde que vai estar se articulando com a cabeça do fêmur para formar a articulação do quadril, né? A articulação coxa-femural. Que esse acetábulo tem quatro estruturas ósseas referentes a ele. Nós temos aqui o limbo, ou margem do acetábulo. Em alguns lugares é também chamado de lábio do acetábulo, mas eu, sei lá, prefiro limbo mesmo. Que é só essa elevação aqui, né? Formando meio que a margem do acetábulo aqui mesmo. Não tem muito segredo em relação a isso. Nós temos a face semilunar do acetábulo, que é a face articular para a cabeça do fêmur, né? Onde ela, de fato, vai se articular, né? Que aqui vai estar recoberta para cartilagem e tal. Isso aqui, igual vocês estão vendo, tem uma forma de ser. E nós temos aqui a fossa do acetábulo, que é só a parte mais profunda do acetábulo mesmo, né? Formando o sualho. E temos aqui, por último, a incisura do acetábulo, né? Que é só uma abertura na parte inferior do limbo do acetábulo, que impede de formar, de fato, uma circunferência completa aqui, né? Por causa dela, que é formato de IC. Que aqui vai ser mais relacionado com a passagem de algumas estruturas, né? Que vocês vão ver depois que vai ter o ligamento aqui, né? O ligamento transverso do acetábulo, recobrindo essa incisura aqui. Mas, enfim, de quadril era isso, gente. É bastante coisa, né? Só que é muito mais fácil identificar as estruturas do osso do quadril do que é para identificar, por exemplo, os acidentes ósseos do crânio. Então, apesar de ser muitas estruturas, é um osso bem mais fácil até de ser estudado do que o crânio, em comparação, né? Que é o mais complicado aí. E aqui, só essa imagem aqui para vocês verem uma vista óssea, né? Inicial, de como que ocorre esse encaixe da cabeça do fêmur aqui no acetábulo, né? Sendo que o acetábulo, igual vocês devem ter reparado já, com certeza, é meio que homólogo àquela cavidade glenoidal da escápula, né? Que tem o encaixe da cabeça do úmero. Só que aqui, no caso, vai ser bem mais profundo do que a cavidade glenoidal justamente para manter uma estabilidade bem maior aqui nessa região. Já que, por exemplo, o membro inferior não precisa ter uma mobilidade tão ampla assim com o membro superior, né? Então, por isso que a estabilidade aqui é maior, né? Para não ter risco de ocorrer luxação, enfim. Bom, agora a gente acabou com o quadril, né? Vamos aqui agora comentar sobre o fêmur, né? Que é um osso com bastante coisa também, só que é menos coisa em comparação ao quadril. Bom, igual vocês sabem, né? Provavelmente é o osso mais longo e pesado do corpo que a função básica dele vai ser transmitir o peso do corpo lá do osso do quadril para a tíbia, né? Que é o osso da perna quando que a pessoa fica de pé. Que depois a tíbia vai passar para o pé e distribuir o peso, enfim. O tamanho dele é mais ou menos de aí um quarto da altura da pessoa. Como que é um osso longo, né? Nós vamos estudar o fêmur de acordo com as epífises e a diáfise dele. Vamos começar aqui, então, pela epífise proximal do fêmur, né? Essa região aqui. Primeiramente, obviamente, nós temos a cabeça do fêmur, né? Que aqui vai ser bem arredondada, né? Formando aí mais ou menos uns três quartos de uma esfera que vai se encaixar naquele acetábulo lá para compor a articulação do quadril. E aqui na cabeça do fêmur nós temos uma estrutura que é a fóvea da cabeça do fêmur que é só uma depressão mesmo, bem rasa aqui que é onde se fixa um ligamento que é chamado de ligamento redondo do fêmur ou ligamento da cabeça do fêmur que vai dar no início da vida, né? Vai dar passagem para uma artéria que vai regar a cabeça do fêmur mas só no início da vida mesmo depois meio que perde importância esse ligamento que vai estar se prendendo aqui. Mas ainda existe essa estrutura aqui, né? Essa depressão aqui no osso que tem esse nome. E aqui abaixo da cabeça nós temos o codo do fêmur, né? Que vai formar uma angulação aí igual vocês estão vendo que se eu não me engano é alguma coisa entre 115 e 120 graus de angulação mais ou menos por aí que vai distribuir o peso e também promover a maior mobilidade para a articulação do quadril. Essa angulação quando que ela é normal dentro de um limite aliás um limite bem pequeno aí de angulação de graus vai permitir que os joelhos fiquem adjacentes e inferiores ao tronco sendo que por exemplo alterações nessa angulação aqui do colo do fêmur que pode ocorrer por exemplo por algum problema genético ou algum problema de crescimento mesmo de desenvolvimento da pessoa quando que ela é criança adolescente e tal vai como se fosse desalinhar os joelhos dando aí alguns problemas na marcha em alguns casos mas não é muito caso aqui dessa monitoria e aqui abaixo aqui do colo do fêmur nós temos aquela estrutura que é bem conhecida por muitos até quem não estuda a anatomia que são os trocânteres temos aqui inicialmente o trocânter maior do fêmur que é uma grande massa óssea que é como se fosse um grande tubérculo também um tubérculo bem grande mesmo especialmente maior obviamente que se projeta lateralmente no osso aqui para superior e posterior onde o colo se une a cabeça ao corpo do fêmur então olha só só reparar gente aqui nós temos essa vista aqui a vista posterior de fêmur então olha só ele é mais visível aqui na parte posterior do fêmur sendo que na parte anterior dá para ver mas é bem pouco então ele justamente se projeta para a lateral do lado oposto aqui da cabeça do fêmur e também meio que para cima então essa é a descrição que eu tinha feito para vocês o trocânter maior no caso ele é muito importante porque é um local de fixação para vários músculos e também serve de alavanca para os músculos abdutores e rotadores da coxa e abaixo dele aqui nós temos o trocânter menor que é como se fosse um tubérculo grande só que obviamente nada comparado ao trocânter maior que fica na parte medial aqui do osso na parte posterior medial do osso na junção do colo com o corpo do fêmur que vai servir de local de inserção para o principal músculo flexor da coxa que é o músculo iliopsoas que vai estar se inserindo justamente um trocânter menor e agora nós temos duas estruturas que são meio parecidas até em nome nós temos a linha e a crista intertrocantérica vou começar aqui falando da linha intertrocantérica que é um local de união entre o colo e o corpo do fêmur que vai do trocânter maior até o trocânter menor aqui na parte anterior do fêmur linha intertrocantérica parte anterior do fêmur ela é pouco proeminente dá para ver tranquilo no osso só que não é nada tão chamativo assim em comparação nós temos a crista intertrocantérica que é parecida com a linha intertrocantérica só que ela é bem mais proeminente igual dá para ver na imagem aqui que também fica entre os dois trocânteres só que fica posteriormente no fêmur ao invés de na parte anterior e nessa crista intertrocantérica nós temos uma pequena elevação que aliás é muito difícil de ver isso aqui na prática pessoalmente eu nunca consegui identificar isso eu vou mais pela região mesmo temos o tubérculo quadrado que vai ser o ponto de inserção de um músculo chamado quadrado femoral não confundir com o quadrado lombar que é quadrado femoral só lembrar que está no fêmur e bom aqui nós ainda temos uma fossa trocantérica dá para ver nessa imagem aqui mas aqui dá para ver um pouquinho melhor agora eu acho onde é que eu estou circulando essa parte mais escura aqui da imagem é que é só uma depressão profunda mesmo entre o colo e o trocante é maior que vai ser o ponto de inserção dos músculos obturadores obturador interno e externo nessa região aqui mais ou menos de epífise proximal é isso vamos partir agora para o corpo do fêmur que em comparação por exemplo ao corpo dos ossos que a gente viu um membro superior que não tinha quase nenhuma estrutura aqui é até que a gente tem bastante coisa bom inicialmente vocês podem estar vendo por essa primeira imagem aqui que o corpo do fêmur é um pouco curvo né convexo anteriormente forma quase como se fosse sei lá um S ou um C alguma coisa assim extremamente esticado é só uma leve curvatura aqui mesmo é e bom na parte posterior aliás na parte anterior ele é quase todo liso né aliás é todo liso aqui só que na parte posterior não é S não é bem áspero porque nós temos aqui uma estrutura chamada de linha áspera né que é uma linha que é dividida em dois lábios nós temos o lábio medial da linha áspera orientado aqui pro lado da cabeça do fêmur essa região aqui da linha áspera e temos o lábio lateral da linha áspera que tá orientado aqui de acordo contra a canter maior do fêmur vai ser ponto de inserção aí de fixação muscular na verdade por exemplo dos músculos adutores né por exemplo o adutor magno e o adutor longo vão ter inserção aí nesse lábio medial da linha áspera por exemplo e aqui nós temos mais duas estruturas aqui na região de transição entre o corpo e a epífise proximal né começando aqui pela tuberosidade glútea que é essa região que tá circulando aqui que dá pra ver melhor ampliado nessa imagem aqui que eu tirei do néter nessa imagem do lado aqui olha só essa tuberosidade glútea vai ser um dos pontos de inserção do músculo glúteo máximo é uma elevação que tem aí entre o trocante maior e o lábio lateral da linha áspera olha só o trocante maior aqui em cima e o lábio lateral da linha áspera aqui embaixo é como se fosse uma coisa entre essas duas estruturas mais ou menos esse trajeto aqui como se fosse igual dá pra ver aqui mais ou menos é como se o lábio lateral da linha áspera ficasse um pouco mais preeminente nessa região mais proximal aqui que recebe esse nó de tuberosidade glútea né que é desce aqui pelo trocante maior que é um ponto de referência muito importante porque do trocante menor desce aqui né não é exatamente desce mas eu acho que dá pra entender assim essa estrutura chamada de linha pectinha do fêmur igual vocês devem lembrar tem uma linha pectinha lá no pubis que é a origem do músculo pectino enquanto aqui no fêmur né a linha pectina do fêmur vai ser o ponto de inserção do mesmo músculo do músculo pectino bem tranquilo essas origens e inserções que aqui no caso repetindo essa linha pectina do fêmur ela fica entre o trocante menor e o lábio medial da linha áspera olha só nessa imagem aqui do lado nós temos aqui a linha pectina e aqui o lábio medial da linha áspera tá bom bem tranquilo é e aqui nós temos na tardistal aqui né nós temos as linhas supracondilares lateral nessa região aqui e a linha supracondilar medial nessa outra região aqui que é como se os lábios lateral e medial da linha áspera se afastassem descendo aqui pra região de cônjulos do fêmur né que é essa região aqui de baixo então é só tá aqui os lábios juntinho aqui chegando aqui na parte mais distal do corpo do osso eles se afastam e descem aqui pros cônjulos lateral e medial recebendo justamente os nomes de linha supracondilar lateral e medial justamente supracondilar porque tá acima do cônjulo né meio que bem intuitivo isso e temos aqui a face poplitea nessa região né que fica entre as duas linhas supracondilares acima dos cônjulos do fêmur e esse termo chamado de popliteo é só um termo que se refere a parte posterior do joelho só que olha só ficar atento a isso porque aqui é a face poplitea face porque tá no osso que existe também a fossa poplitea que a fossa poplitea seria justamente a parte posterior do joelho mesmo como um todo não especificamente no osso tá bom então é bom especificar isso e agora vamos falar da epífise distal do fêmur que tá quase acabando gente a epífise distal do fêmur é basicamente formada pelos cônjulos e estruturas associadas a esses cônjulos nós temos aqui o cônjulo medial tô orientando aqui pra vista posterior porque é mais fácil de identificar temos aqui o cônjulo medial orientado de acordo com a cabeça do fêmur né e temos aqui o cônjulo lateral orientado de acordo com o trocânter maior do fêmur tá mas o que esses cônjulos fazem eles vão se articular com os meniscos e com os cônjulos tibiais pra formar a articulação do joelho mas o que é menisco menisco eu acho que vocês vão ver depois né são lâminas de cartilagens em forma de meia lua como se fosse um disco articular só que é meio cortado e enfim é só junta aqui o cônjulo medial lateral do fêmur com os cônjulos da tibia pra formar a articulação do joelho não tem muito segredo nisso aqui não temos aqui na parte posterior essa essa fossa aqui né que é chamada justamente de fossa intercondilar que é só uma fossa entre os dois cônjulos posteriormente mas nada de tão importante assim envolvendo isso aqui não e temos aqui a linha inter que fica acima que coloquei de vermelho pra conseguir ver na imagem né que a gente não tava dando não é bom essa linha intercondilar é justamente só uma linha que limita a fossa intercondilar posteriormente aqui no fêmur né e temos aqui dois epicôndilos epicôndilo medial o epicôndilo lateral epicôndilos estes do do fêmur que é bem mais bem menos proeminentes do que por exemplo os epicôndilos do úmero né que quase que não dá pra ver na verdade é mais pela região mesmo talvez aqui vocês consigam ver talvez é alguma proeminência bem pequena aqui no cônjulo medial eu acho não sei mas essa região essa região aí também não tem nada de tão importante assim que vale a pena destacar sobre esses epicôndilos não e aqui nós temos a face patelar nessa região aqui que é uma depressão rasa né na parte anterior da porção inferior dos cônjulos do fêmur pra articular com a patela essa parte que tá mais lisa aí na imagem mais clara na imagem justamente pra estar articulando com a patela aí e temos finalmente a última estrutura do fêmur que é esse tubérculo do adutor aqui que fica acima do epicôndilo ou do cônjulo medial do fêmur esse tubérculo do adutor que é um ponto específico pro ponto de inserção do músculo adutor magno um dos pontos de inserção tá já que ele também se insere aqui no lábio medial mas enfim aqui tubérculo do adutor inserção do adutor magno tranquilo também o nome mesmo fala o que ele faz a fixação que tem nele de fêmur era isso vamos passar agora pra patela que é bem mais tranquilo que é um osso sesamoide ou seja é um osso que fica entre tendões e ele tem uma base voltada pra cima pra proximal e um ápice voltado pra baixo como se fosse um coração que tem os vasos da base em cima e o ápice do coração embaixo digitalmente e na patela a gente tem só uma face anterior aqui essa região mais áspera e temos a face articular que fica posteriormente que vai estar se articulando com aquela face patelar do fêmur enfim é bem tranquila a patela só isso aqui mesmo a patela que eu falei com vocês que fica entre tendão entre alguns tendões que vai ser ponta de inserção direta do tendão do músculo quadríceps femoral igual vocês vão ver depois é que a inserção do quadríceps femoral é na base da patela depois a patela muda de nome vira ligamento patelar apesar de ser o tendão mesmo enfim de patela é isso gente aqui só pra mostrar pra vocês nós temos aqui a parte óssea envolvida com a articulação do joelho a patela aqui justamente naquela face patelar do fêmur aqui os cônjulos da tíbia e do fêmur se articulando aqui também que envolve a cabeça da fíbula na articulação do joelho só isso mesmo boa tarde pessoal vamos dar continuação a parte óssea de membro inferior meu nome é Lucas sou acadêmico do quinto período da fisioterapia da UFTM espero que estejam todos bem quem da UFTM que está achando o PSE vou opinar não vamos continuar então tíbia a tíbia é o segundo osso mais longo do nosso corpo ela perde apenas para o fêmur ela é um osso resistente medialmente na nossa perna e ela está responsável pela sustentação de peso na sua parte proximal que a região dos cônjulos da tíbia vai se articular com o fêmur e com a fíbula e sua parte distal região do maléu vai se articular com o talus que é um osso do tarso que eu vou abordar mais para frente com vocês a tíbia vou falar uma curiosidade para vocês sobre ela ela tem uma relação recebe esse nome tem uma relação com flauta ou instrumentos de sopro antigamente ela era utilizada principalmente de animais como aves para fazer flautas desculpa a pronúncia gente e essa é uma curiosidade interessante para vocês vamos abordar novamente a questão de epífise proximal corpo e epífise distal vamos primeiro nessa vista anterior onde a gente vai ter a epífise proximal que é a imagem mais da esquerda onde o cursor está em cima para vocês a gente vai ter dois cônjulos assim como o fêmur que é um cônjulo lateral e um cônjulo tipo um cônjulo medial e a gente vai ter as faces articulares superiores e entre elas a gente vai ter uma eminência que é a eminência intercondilar com a área intercondilar anterior e a área intercondilar posterior só que eu vou voltar novamente nas próximas imagens que vocês podem observar onde está o cursor essa eminência a gente tem dois tubérculos que é o tubérculo intercondilar medial e o tubérculo intercondilar lateral lembra que lá no fêmur tinha uma fossa intercondilar aqui a gente tem uma eminência com dois tubérculos que vai se articular lá indo um pouco mais distal na tíbia a gente vai ter a tuberosidade da tíbia que ela é bem evidente anterior que é um dos pontos de fixação do quadríceps femoral através do tendão da patela do tendão ligamento da patela que é a tuberosidade da tíbia dando continuidade indo para distal agora vocês vão ter o corpo da tíbia que é a sua diáfise e na diáfise também lateralmente que é essa imagem do centro vocês podem observar uma estrutura que é a margem interócea lembra que já teve uma margem interócea citada lá no membro superior só que aqui é a margem interócea do membro inferior dessa forma esses dois ossos também serão ligados para uma membrana interócea só que aqui é uma sindesmose verdadeira que não vai permitir a movimentação vocês podem ver aí na última imagem da direita a linha solar ou a linha do músculo sóleo é um dos pontos de origem do músculo sóleo que ele faz parte do tríceps oral vamos dar continuidade agora indo para a sua epífise distal essas questões de origem muscular a gente vai voltar a salientar na próxima aula de inferior não fiquem preocupados com isso agora não a gente vai ter na epífise distal a principal estrutura que é o maléolo medial como o próprio nome diz esse maléolo está para medial e isso é uma dica para posicionamento tíbia a gente vai colocar o maléolo medial para medial tuberosidade da tíbia para anterior dessa forma vocês vão colocar a tíbia e saber qual lado ela pertence esse maléolo ele tem uma face articular que é a face de identificar que é a face articular do maléolo medial e como a gente teve a face articular superior a gente vai ter a face articular inferior eu vou dar uma volta salientada agora nessa vista lateral que é essa tíbia do centro a gente vai ter três estruturas inclusive uma delas eu já abordei a primeira delas é lá superior que é a face articular fibular que vai ser articular com a cabeça da fíbula seguindo a gente vai ter a margem enterócea que eu já citei para vocês ponto de fixação da membrana enterócea e lá embaixo a incisura fibular que está relacionado com o maléolo lateral da fíbula que é o próprio osso que eu vou abordar para vocês de tíbia era isso é um osso fácil de identificação e não é tão difícil de estudo comparado a dos ossos vamos dar continuidade próximo slide por favor fíbula a fíbula já na prática é um pouco difícil de ser estudada porque geralmente algumas peças não tem um estado de conservação tão bom e estão muito as suas epífises estão bem degradadas e você vai ter uma confusão entre o que é cabeça e ápice e o que é maléolateral isso é real mesmo dá para dificuldade até mesmo para quem é monitor dependendo da peça mas vamos abordar aqui as estruturas dela vamos começar com a epífise proximal antes de eu começar uma questão para vocês assim como eu trouxe uma curiosidade sobre tíbia eu vou trazer uma curiosidade sobre fíbula antigamente o seu nome era perônio e esse fíbula está relacionado a um alfinete que era utilizado na toga romana assim como esse alfinete ele vai ligar as pontas da toga romana a fíbula vai ligar as extremidades da tíbia por isso esse novo nome e o antigo nome era perônio a fíbula ao contrário da tíbia ela é mais fina e ela não vai se articular com o fêmur no joelho proximal e ela não tem essa função como a tíbia de suporte de peso descarga de peso mas ela vai estar muito associada à articulação talocrural que vai ser abordada para vocês hoje na sua estabilização através do seu maléu lateral agora vamos falar as características dos acidentes ósseos da fíbula começando pela sua epífise proximal a gente vai ter a cabeça da fíbula o ápice da cabeça da fíbula e a face articular da cabeça da fíbula todos os nomes tem a relação todos os termos de cabeça da fíbula fica mais fácil de dar como a gente tem cabeça a gente vai ter um colo que colo da fíbula como esse osso também faz parte tem um ponto de fixação da membrana interócea por isso ele também vai possuir a sua margem interócea e por último em sua epífise distal a gente vai ter o maléu lateral e a face articular do maléu lateral a fíbula é um osso que se não fosse a questão dessa degradação das suas epífises é muito fácil de estudar tem poucos nomes tem poucas estruturas o que complica essa questão mas tudo vai dar certo vamos continuar agora vamos entrar em pé próximo slide por favor tornozelo o tornozelo a gente vai abordar melhor em articulações mas ele está aqui mais para vocês terem uma ideia da questão óssea essa transição entre perna e pé a gente vai ter aqui o talus que é o único osso do tarso que vai se articular com os ossos da perna se articulando com a tíbia e com a fíbula mas principalmente com a tíbia tornozelo a gente vai ter os maléus maléu medial pertencente à tíbia e o maléu lateral pertencente à fíbula isso você vai colocar o posicionamento dos ossos facilmente vamos dar uma continuidade próximo slide por favor esqueleto do pé eu vou abordar aqui o esqueleto do pé junto e dois ossos do tarso que são muito estudados separadamente inclusive são cobrados em provas vamos deixar esses ossos do tarso um pouco mais para frente o pé como já tinha sido citado por zinato ele é dividido em algumas partes que é o tarso o metatarso e as falanges o tarso a gente vai ter uns ossos bem maior em relação ao carpo e aqui repete a questão com o tíbia no polegar com o primeiro dedo tendo apenas a falange proximal e a falange distal e aqui recebe o nome de alux não confundo esse nome alux não é dedão em casa pode falar dedão na prova não a gente coloca alux o tarso ele é composto por sete ossos que são dois posteriores que é o talus o calcânio e os anteriores que é o cuboide o navicular e três cuneiformes sendo eles cuneiforme medial medial como o próprio nome disso ou seja está para o lado do talux o cuneiforme intermédio que está entre eles e o cuneiforme lateral que como o nome indica está para a lateral indo para o quinto dedo a gente vai ter a vista inferior que é essa vista da direita na imagem de vocês duas estruturas na verdade quatro estruturas que são tuberosidades que às vezes podem ser cobradas mas não costumam mas tem uma relação muscular vamos começar de lateral para medial a primeira delas é a tuberosidade do quinto meta essa tuberosidade do quinto meta é ponto de inserção muscular do músculo fibular curto a gente vai ter uma outra tuberosidade que é a tuberosidade do cuboide que não tem uma tanta relevância como as outras que eu vou falar a próxima tuberosidade vocês podem observar no osso navicular que é a tuberosidade do navicular que é um dos pontos de inserção do músculo tibial posterior e por última tuberosidade que eu vou salientar aqui para vocês é a tuberosidade do primeiro metatarso que é o ponto de inserção do músculo fibular longo vamos dar continuidade nessa questão próximo slide por favor talos o talos é um dos ossos do tarso que a gente estuda separadamente como que eu vou fazer o posicionamento do talos a gente vai ter o processo lateral do talos que ele é bem proeminente ele é bem evidente essa parte vai ficar para a lateral e como a gente vai colocar a questão anterior do talos a cabeça do talos que vocês podem ver que é bem evidente com a sua face articular navicular essa parte é a anterior e o processo lateral do talos como o próprio nome diz fica para a lateral é assim que vocês vão posicionar o talos na prática ele é bastante cobrado viu gente principalmente na fisioterapia vamos abordar agora as estruturas do talos a gente vai ter a tróclea do talos que a farra é uma parte que vai se articular com a tíbia e essa tróclea do talos a gente vai ter estruturas no seu redor que as faces maleolares a face maleolar medial como o próprio nome diz para o malelo medial e a face maleolar lateral essa face maleolar lateral vai ser para o maleo lateral da fíbula como o próprio nome diz vai ficar para a lateral posteriormente a gente vai ter o processo posterior do talos esse processo posterior do talos ele tem dois tubérculos que é o tubérculo lateral do processo posterior do talos e o tubérculo medial do processo posterior do talos entre eles a gente tem uma estrutura que tem um nome grande é um pouco difícil de entender mas acho que dá para captar que é o sulco do tendão do músculo flexor longo do hálux ou seja sulco do tendão do músculo flexor longo do hálux é um nome longo mas não é uma estrutura tão difícil de ser identificada na prática vamos continuar agora para anterior no talos a gente vai ter o colo do talos que é esse espaço entre o corpo do talos e a cabeça a próxima estrutura mais anterior é a cabeça do talos e essa cabeça do talos ela tem uma face articular para outro osso do tarso que é o navicular então a gente vai ter a face articular navicular essa vista que eu estou deixando para vocês é uma vista superior do talos só que a gente tem claro outras vistas que é a que eu deixei à direita que é a vista inferior do talos que está relacionado com outro osso do tarso que eu vou abordar mais para frente para vocês que é o calcânio essa vista inferior do talos a gente vai ter três faces importantes que é a face articular calcânia anterior a face articular calcânia média e a face articular calcânia posterior que como o próprio nome indica vai ser articular com o calcânio eu vi já em questão de prova cobrar uma outra estrutura nessa vista que é o suco do talos que ele fica entre a face articular calcânia média e a face articular calcânia posterior talos é um osso que às vezes fica difícil estudar na prática mas eu recomendo para vocês a utilização do atlas que vai facilitar muito para vocês de talos era isso a questão de posicionamento e as questões de estruturas anatômicas ressaltando que o talos é o único osso do tarso que se articula com a tíbia e a fíbula os ossos da perna ok vamos ao último osso importante no pé que é o próximo próximo slide por favor calcânio o calcânio eu coloquei em uma vista lateral e uma vista medial do calcânio o calcânio ele é o maior e mais resistente osso do tarso e ele está responsável pela descarga de peso vamos começar por a imagem superior que é uma vista lateral eu vou ressaltar estruturas repetidas nas duas imagens mas é para vocês terem uma ideia melhor de qual a visão a primeira estrutura é a troclea fibular essa troclea fibular abaixo dela tem outro suco não confundem lembra que a gente já ressaltou anteriormente o suco do tendão do músculo flexor longo do alus aqui é suco do tendão do músculo fibular longo no calcânio a gente vai ter esses dois sucos para os dois músculos então por isso que a troca fibular é uma estrutura importante ela vai receber de referência para esse suco a gente tem acima a troca fibular abaixo o suco do tendão do músculo fibular longo o calcânio na sua parte mais posterior a gente vai ter essa tuberosidade que é a tuberosidade do calcânio que é a ponte de fixação do tríceps sural a gente vai ter nessa tuberosidade dois processos o processo lateral da tuberosidade do calcânio e o processo medial da tuberosidade do calcânio uma está nessa imagem e a outra na imagem seguinte o próprio nome já diz vai ser lateral e medial a gente no calcânio assim como a gente teve no talus a gente vai ter três faces articulares para o osso que se recorresponde o caso talus e uma face articular para o outro osso do tarso que está mais anterior que no caso é o cuboide ou seja a gente vai ter a face articular talar anterior a face articular talar média e a face articular talar posterior como os nomes indicam e como ocorria lá no talus do suco do talus entre essas faces articulares a gente vai ter também o suco do calcânio entre a face articular talar média e a face articular talar posterior e por último mais anterior no calcânio a gente vai ter a face articular cuboide que como o nome indica vai ser articular com o cuboide a última estrutura que eu quero abordar para vocês do calcânio é vista na medial que vai facilitar o posicionamento para vocês que é o sustentáculo do talus o sustentáculo do talus vocês vão jogar essa estrutura para a medial e a tuberosidade do calcânio para o posterior assim vocês vão ter o posicionamento desse osso na questão anatômica esse sustentáculo do talus vamos fazer uma comparação claro meio idiota mas acho que vai ajudar vocês funciona como se fosse uma varanda acima dele a gente vai ter a face articular talar média e abaixo dele um outro suco o mesmo suco que tinha lá entre os tubérculos medial e lateral do processo posterior do talus que é o suco do tendão do músculo flexor longo do halux estou falando o nome mais devagar para vocês entenderem então a gente vai ter um trio face articular talar média abaixo sustentáculo do talus e abaixo suco do tendão do músculo flexor longo do halux isso ficando para medial ou seja dica para identificar esses sucos na prática abaixo do sustentáculo talus tem relação com o halux suco do tendão do músculo flexor longo do halux abaixo da troca fibular tem relação com a fibula suco do tendão do músculo fibular longo a questão de ossos do membro inferior era isso qualquer dúvida a gente está à disposição espero que tenham gostado e boa continuação de live para vocês agora gente vamos entrar no intervalo de 10 minutos vão estar enviando para vocês o primeiro formulário de presença nesse intervalo de presença de presença Obrigado. 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 Boa noite, pessoal. Meu nome é Matheus Fernandes. Sou acadêmico de medicina aqui do quarto ano na UFTM. Eu vou conversar com vocês hoje sobre um tema extremamente importante, principalmente para o pessoal da fisioterapia, da medicina, da enfermagem, todas as áreas, na realidade, que vão lidar com o aparelho locomotor. Na realidade, todo mundo mesmo, até atleta, porque articulações é um tema extremamente importante, principalmente membros inferiores, que vão estar envolvidos em praticamente a grande maioria dos esportes. Próximo slide, por favor. Então, pessoal, antes de começar, vamos dar um overview nas articulações da pele, em especial a sacrilíaca e a síntese pública. Para começar, o que é a síntese pública? Vamos começar com ela, que ela é muito importante. Basicamente, ela vai ser uma articulação que vai unir os dois ossos do quadril e está composta por um disco fibrocartilaginoso, ali que está na ponteira, que vai atuar nessa ligação. Isso é muito importante, pessoal. Essa união dos ossos do quadril, juntos, para formar o símbolo da pelve, é um fator extremamente importante para o equilíbrio do nosso esqueleto para a gente se manter em pé. A síntese pública, ela vai, além do disco fibrocartilaginoso, ela vai ser estabilizada por dois ligamentos. Um ligamento na porção superior, que vai ser chamado ligamento público superior, e um ligamento na porção inferior, chamado ligamento público inferior. Para deixar um pouquinho mais legal, vamos colocar um pouquinho de fisiologia aí. A síntese pública é uma articulação forte. O disco é forte, mas ele permite só um pouquinho de movimento para dar uma estabilidade para o osso do quadril, para ele ter uma adaptabilidade de maior impacto. Só que nas moças, no período gestacional, ocorrem concentrações maiores de determinados hormônios associados à gravidez, no sistema circulatório da mulher, eles atuam tornando a síntese pública progressivamente mais amolecida. Para quê? Por que você acha que isso acontece? É para quando chegar no momento do parto, haver mais facilidade para esse canal de parto abrir, para ter uma maior facilidade do bebê conseguir passar pelo canal de parto. Porque as estruturas ósseas que vão estar estruturando o canal de parto, vão ser os ossos do quadril. Então, esse é um fator importante. Além da síntese pública, a gente tem outra articulação importante para a gente entender aqui, que é a articulação sacro-hilíaca. Vai ser aquela articulação que vai unir aquele osso sagrado, o sacro, com os ossos ilíacos. Basicamente, vai ser composta de alguns ligamentos importantes. Na porção anterior, os ligamentos sacro-hilíacos anteriores, muito importantes para equilibrar essa parte. Você tem os ligamentos sacro-hilíacos anteriores. Na anterior, você vai ter os ligamentos sacro-hilíacos posteriores, na posterior também. E eles vão ser os principais com relação a essa porção do sacro. Além disso, a gente vai ter os ligamentos ilio-lombares, que vão estar ligando essa porção superior do ilio à coluna lombar. Ali, no caso, na quinta vértebra lombar. Além disso, ali nas proximidades, nessa parte mais posterior, a gente tem dois ligamentos muito importantes. O ligamento sacro-espinhal, que vai da espinha isquiática até o sacro. E o ligamento sacro-tuberais, que ligam o tubérculo do isco até o sacro também. Por que eles são importantes? Porque esses ligamentos delimitam dois forames que a gente viu, quando a gente falou de nervos, quando a gente falou de artéria, quando a gente falou de V, que passam por eles. Forames isquiáticos maior e forames isquiáticos menor. São de extrema importância. Passam uma série de estruturas por eles. São de referência. Além disso, pessoal, tem outro ligamento aqui muito famoso, que a gente está vendo nessa figurinha, que é o ligamento inguinal. O ligamento inguinal vai ali das espinhas ilíricas, antes dos superiores, até o tubérculo público. Ele é muito importante. Por quê? Porque além de ser uma delimitação anatômica importante para a gente fazer até com relação à anatomia de superfície, no exame físico, ele passa por cima. Na realidade, ele é a margem superior de uma estrutura chamada trigono-femoral. A parte que vocês viram lá atrás. O trigono-femoral, basicamente, vai ser uma estrutura que vai passar um feixe neurovascular, composto por estruturas nervosas, nervos e vasos. Feixe neurovascular femoral. Então, a artéria femoral vai passar aí, que é extremamente importante e leva uma quantidade de sangue considerável para os membros inferiores. Então, por isso, ele é muito importante. Próximo slide, por favor. Agora, entrando em membros inferiores, para valer, vamos começar com a articulação do quadril. Articulação coxa-femoral. O que é articulação coxa-femoral? Basicamente, vai ser uma articulação entre a cabeça do fêmur com os ossos do quadril. Vai ser a comunicação entre a bacia, entre a pélvica, entre esse símbolo pélvico que compõe a base da nossa estrutura esquelética com os membros inferiores, que vão estar sustentando a gente. Para começar, aqui a gente já vê, teria uma cápsula articular por aí. Mas, associada, ela tem ligamentos muito importantes. Para começar, o ligamento iliofemoral. Ligamento iliofemoral. Ou seja, vai ligar o osso ilíaco ao fêmur. Como que ele sai? Basicamente, ele vai sair da espinha ilíaca ântero superior, vai descer e vai se inserir na linha intertrocanterica do fêmur. Ele vai fazer esse papel de tração, impedindo que esteja uma rotação excessiva e possa ocorrer alguma lesão com relação a essa articulação. Eu não comentei ainda, mas é uma articulação esferóide. A gente vê isso pela cabeça do fêmur, né? Então, ela é extremamente versátil. Tem rotação interna, tem um pouco de rotação externa, tem abdução, tem redução, tem flexão, tem extensão. Então, é uma articulação muito importante. E ela só não é mais importante para segurar o peso do nosso corpo que tem articulação do joelho. O joelho vai ser a principal articulação para suportar o peso do nosso corpo. Mas o quadril tem um papel muito importante nisso também. articulação do corpo femoral. Além disso, a gente tem outro ligamento ali bonitinho. O ligamento pulpo femoral. Ou seja, ele vai do púlbis até o fêmur. Ele sai do ramo superior do púlbis e também vai se inserir na linha intertrocanterica. Aí, nessa figurinha esquerda, a gente tem uma bolsa ilipectina. Não sei se vocês já viram isso antes com relação a articulações, mas o que são essas bolsas? Basicamente, são as estruturas associadas alíquotos sinovial ali na membrana na cápsula articular vão servir para reduzir o atrito na articulação. Um probleminha que pode dar neles é que elas podem inflamar. Dá um negócio chamado bursite. E não é bem legal, mas fica aí a curiosidade. A gente viu aí à esquerda uma visão anterior da articulação. Agora, vamos ver uma visão posterior da articulação ali do coxo femoral. Aí, a gente viu o ligamento ilifemoral de novo. O ligamento tubo femoral um pouquinho também. E agora, a gente tem o ligamento isco femoral. Basicamente, vai sair do isco e vai para o fêmur. Muito simples. Então, vocês podem ver com esses três ligamentos que a articulação coxo femoral vai ser basicamente a articulação do fêmur com os três ossos importantes do quadril. Isco, púlbio, púlbis e ilho. Para concluir, a articulação isco femoral o ligamento vai ligar o corpo do isco até o trocâmpio maior do fêmur. Então, essa é uma diferença com os outros dois. Os outros dois, tanto o pulo femoral quanto o ilho femoral vão entrar na área intertrocantérica. No caso, a isco femoral vai se ligar ao trocâmpio maior do fêmur. E, além disso, pode prosseguir, por favor. Nesse aqui, a gente tem um monte de ligamento que a gente viu repetido mas aqui tem um que a gente não falou ainda que é o ligamento da cabeça do fêmur. Ele sai daquela região da fóvea na cabeça do fêmur e entra no acetábulo. Ele é muito importante porque ele é a conexão por dentro da cápsula da cabeça do fêmur com o acetábulo. Então, ele é extremamente importante e ele protege a gente contra a luxação da articulação entre outras coisas. Próximo slide, por favor. A articulação coxa femoral era isso, pessoal. Aqueles ligamentos importantes a cápsula com papel importante a importância funcional da articulação deriva a dinamicidade dela. Mas, agora, vamos ver uma clinicazinha só pra gente aproveitar o momento. Vamos lá. Esse é um raio-x normal da pélvica e é com articulação coxa femoral. Quero que vocês prestem atenção nela nessa estrutura. A gente tem a cabeça do fêmur, o colo do fêmur entrando na cavidade. E, olha só, a maior parte da cabeça do fêmur tá ali direitinha. Tá ali show. Dá pra movimentar tranquilamente e não vai ter nenhum problema ali. prestem atenção nisso pra comparar com a próxima figurinha. Próximo slide, por favor. Novamente um raio-x da região da pélvica, da articulação coxa femoral. Só que agora tem uma diferença. Olha ali apontado. Percebam a diferença no posicionamento dessa cabeça do fêmur desse lado com o lado oposto. E, principalmente, percebam a diferença do posicionamento dela agora quando a outra figurinha. O que aconteceu ali? houve um deslocamento pessoal da articulação. Ela saiu. Ali não enquadra muito luxação ainda, mas houve um deslocamento da cabeça. Ela tá saindo do lugar. Nesse caso, a pessoa pode ter um problema de locomoção, pode ter dor associada, um processo inflamatório, porque a estrutura tá fora do local comum dela, né? E ali pode ter tido várias razões pra isso. Pode ser algo que a pessoa nasce, pode ter se desenvolvido. Mas ali, por exemplo, a gente for pensar na anatomia. Pode ter tido um probleminha no ligamento da cabeça do fêmur. Aquele ligamento que vai ligar a fóbia ou acetábulo. Então, é algo a se pensar. Próximo slide, por favor. Outra figurinha mostrando pra gente também. Nesse caso, a gente vê uma displasia da cabeça do fêmur. O que que é isso? Displasia quando não desenvolveu direito, nesse caso. Ou seja, ali o problema do fêmur não foi que saiu do lugar a cabeça da articulação. O formato da cabeça do fêmur e o formato da entrada, do acetábulo, da estrutura do osso do quadril, tá ruim. Não tá funcionando direito. Aí a gente vê esse negócio ali. A cabeça do fêmur tá quase totalmente separada do ponto da articulação. E isso é preocupante. Pode gerar sérios problemas. Próximo slide, por favor. Agora só pra concluir com relação à articulação coxa e femoral, a gente tem aqui uma cirurgia ortopédica que é bastante famosa, que é a substituição, né? A prótese de quadril, a prótese da articulação coxa e femoral. Basicamente vai acontecer algum problema que você vai tá tendo algum processo, alguma doença na região da articulação. O que que pode ser? Pode ser uma artrite, uma osteoartrite da região. O que que é uma osteoartrite? A articulação, em especial essas móveis assim, são sinoviais. Então tem um interior de articulação e os ossos são revestidos por uma membrana. A membrana sinovial, que ela ajuda a reduzir o atrito entre os ossos. E se os ossos entrassem em contato uns com os outros, ia ter uma degradação muito grande. E em poucos anos a estrutura óssea tá toda destruída. O que que acontece na osteoartrite? Por alguma razão você tá tendo uma destruição, uma lesão da membrana realina, do revestimento realina da articulação. Isso ao longo do tempo vai gerando outros problemas. Eu vou citar mais pra frente com relação ao joelho. Mas por agora eu vou colocar uma degeneração da articulação, do osso, da cabeça, do femoral, da superfície articular dele por causa de algum problema. Pode ser pela idade, pode ser uma doença autoimune, aqueles reumatismos que são bastante frequentes, né? E pode ser até por outro fenômeno. Pode ser que o osso tá morrendo, ele tá necrosando o osso. O que aconteceu? Vamos lembrar da aula de artéria. Tem uma irrigação importante aí, umas artérias circunflexas, entre outras, que irrigam o colo da cabeça do femoral, entre outras estruturas. Se acontecer algum problema ali, a gente pode ter um déficit de fluxo sanguíneo, o tecido começa a morrer. O osso começa a morrer, começa a dar problema. Basicamente você vai substituir literalmente as estruturas ósseas envolvidas na cartilagem. Ali na figurinha, a gente tem muito bacana que mostra o componente acetabular, ou seja, tirar aquele revestimento do osso do quadril, colocar aquela prótese metálica ali, e você vai substituir também a cabeça do femoral, o colo do femoral e tudo mais, com uma estrutura de metal, principalmente, para ter esse revestimento metal com metal na articulação. Eu acho muito bacana porque você vê ali, nessa porção distal, dessa prótese que vai no femoral, tem uma porção que vai ter uma proximidade grande com a medula no osso. Então, é um procedimento bastante complexo. Próximo slide, por favor. Depois a gente conclui a articulação do quadril. Vamos falar agora da articulação mais preocupante para atletas. A articulação do joelho. Quem nunca sentiu uma dor no joelho? Quem nunca foi correr algum dia e sentiu uma fisgada ali? É uma articulação muito importante, como eu disse lá atrás, porque vai ser a principal segurando o peso do seu corpo. O joelho tem um papel extremamente importante no seu corpo. Eu tenho que ressaltar isso quantas vezes for possível. Porque ele, em sua grande parte, vai sustentar o seu peso. Pessoas obesas, por exemplo, ou pessoas que forçam muito a força superior do corpo, geralmente vai ter um impacto grande no joelho. O joelho vai estar segurando esses impactos, essas coisas. Então, é uma articulação extremamente importante. Vamos começar ali analisando a esquerda. O que está sendo envolvido na articulação do joelho? Na direita, quer dizer, o fêmur, basicamente na porção proximal, a tibia na porção distal. Beleza? Associado a isso, a gente vai ter a patela. E, ligando na patela, a gente vai ter entrado aquele músculo famoso, que o pessoal treina muito no agachamento, que as moças, em especial, gostam muito de trabalhar, que é o quadríceps femoral. E que vai estar se inserindo na patela. E eu não vou falar mais pra frente dos ligamentos, mas é que eu já cito o ligamento patelar. O que é o ligamento patelar? Basicamente, vai ter associado como uma extensão do tendão do quadríceps femoral. Vai estar saindo, passando ali superficialmente a patela, e se inserindo na tuberosidade da tibia. Por que é importante isso? Porque essa estrutura de quadríceps femoral, o tendão dele entrando na patela, o ligamento patelar, faz uma conexão muito importante entre essa musculatura e o osso, formando uma interação osteomuscular muito importante para o aparelho locomotor. Essa inserção direta da patela, que está dentro do joelho praticamente, diminui muito a necessidade de força que o músculo precisa fazer para fazer o movimento, para fazer o exercício. Então, é muito importante. Quanto à articulação em si, basicamente ali a gente tem à esquerda a porção articular do fêmur, à direita a porção articular da tibia. Ali em verde a gente tem as superfícies tibiofemorais, ou seja, em verde são as superfícies, os côndulos, as regiões, que entram em contato para gerar articulação do fêmur com a tibia. E ali nessa porção mais em vermelho, a gente tem a porção patelofemoral, que vai ser basicamente aquela porção em que a patela vai ter um contato com o fêmur. Ou seja, essa porção mais anterior da parte distal do fêmur, no qual a patela vai entrar em contato. Então, basicamente, a relação da superfície articular tibiofemorais é o contato dos côndulos laterais e mediais do fêmur, articulando com os côndulos tibiais, e a patela femoral, a porção anterior do fêmur, a porção anterior do fêmur distal, articulando com a patela. Vai ter toda aquela associação com o quadríceps femoral para auxiliar no movimento. Próximo slide, por favor. Essa aqui, pessoal, eu acho que se for para dar um nome para esse slide, vai ser o slide da lesão. Da lesão do jogador de futebol, do jogador do corredor. Vamos começar primeiro à direita, falar dos meniscos. O que são meniscos? Primeiro, o que é esse nome? É uma forma semelhante a uma meia lua, né? Por isso essa parte de meniscos. Meniscos, pessoal, vão ser umas estruturas fibrocartilaginosas no joelho, que vão servir para quê? Para aumentar a superfície articular da tibia. Então, eles vão auxiliar a aumentar aquela superfície de contato da tibia. Por que isso é importante? Porque se você for lembrar daquela fórmula da física lá atrás da pressão, pressão é igual força sobre área. Quanto mais a área, quanto maior a área de superfície, menor vai ser a força exercida ali, menor vai ser a pressão. Isso é muito importante para a preservação das estruturas, né? Por isso, quando o menisco está lesionado por algum motivo, eles passam para outra série de problemas. Para começar, a gente tem o menisco lateral, que ele está em vermelho, né? Está na lateral, como o próprio nome já diz. Ele é uma estrutura bastante móvel, pessoal. Ele é menos rígido. Isso em comparação ao outro, que é o menisco medial. O menisco medial, ele é menos móvel que o menisco colateral. Por quê? Porque ele vai estar associado, vai estar praticamente grudado, um ligamento muito forte que já está mostrado ali. Só que não está falando o nome dele, na verdade. Quem é em verde, ele é o ligamento colateral tibial. Eu vou citar mais para frente no próximo slide, mas esse ligamento colateral tibial, ou ligamento colateral medial, porque ele está na medial do joelho, é muito importante. É um ligamento muito forte ali na região, que é muito importante para a estabilização da articulação do joelho. Beleza? Então, aí a gente tem os dois meniscos. Próximo slide, por favor. Agora, vamos trabalhar os ligamentos bonitos. Para começar, eu comecei falando dele, ligamento ali na medial, o ligamento colateral medial, ou ligamento colateral tibial. Ele sai ali do epicôndito medial do fêmur, ele vai descer e vai entrar, se inserir na tibia, pessoal. É... No côndito medial da tibia, para ser mais exato. E olha a proximidade dele em roxo, o menisco medial. Então, por que é importante saber disso? Porque se tiver uma lesão do ligamento colateral tibial ou medial, o menisco geralmente faz junto. Então, por eles terem essa proximidade, estarem juntos uns dos outros, se você lesiona o ligamento, muitas vezes ele lesiona o menisco também. Isso gera uma série de problemas, porque além de você lesar a estrutura que está ligando a articulação ali, você está lesando a estrutura que está na estabilidade para a tibia. Então, o menisco. Então, isso é muito importante. A gente tem também o irmãozinho menor do ligamento colateral medial, que é o ligamento colateral lateral, ou ligamento colateral fibular. Por quê? Porque ele sai do epicôndito lateral do fêmur e se insere na cabeça da fíbula. Ele é menor que o ligamento colateral medial e ele não se liga ao menisco colateral. Então, por isso a mobilidade do menisco colateral. Mas ele lesiona também com certa frequência. Ali não está representado, e na maioria dos livros de anatomia vocês não vão ver, mas tem um ligamento aí em boa parte das pessoas que passam na região também, que eu já fiz um trabalho sobre. Chama ligamento antrilateral do joelho. Ele sai ali da porção anterior, do epicôndito lateral, desce e se insere no platô tibial, ali nas proximidades. Então, por isso o anterolateral. Ele sai do lateral, mas se insere para o anterior da tíbia. Ele é importante porque ele muitas vezes não é descrito, não é notado em cirurgias ortopédicas de, por exemplo, correção de lesão do ligamento cruzado anterior, entre outros. Aí faz a cirurgia, mas não repara ele. Aí muitas vezes depois da cirurgia o pessoal vai ter instabilidade na articulação do joelho. Por quê? Porque acabou não corrigindo esse ligamento, teoricamente. Então, é importante. E uma curiosidade para vocês. Se vocês viram um ligamento extraio ali no laboratório de anatomia, podem suspeitar que é ele. Então, além desses ligamentos colaterais, que são muito importantes, a gente vai ter agora aqueles ligamentos famosos de atletas. São aqueles ligamentos que seguem as palavras da igreja católica que invadem a Terra Santa. Os ligamentos cruzados anteriores e posteriores. Vamos começar com o ligamento cruzado anterior. Pessoal, o ligamento cruzado anterior vai ser um dos ligamentos mais preocupantes de lesão de atleta. Mais pra frente vocês vão ver por quê. Basicamente, ele vai sair da parte anterior, da região intercondilar da tíbia. Por isso, anterior vai subir e vai pra fossa intercondilar no fema. Mais pra posterior. Então, a denominação anterior ou posterior vai ser de acordo com a região que eles estão saindo da tíbia. O ligamento cruzado posterior, ele sai da região intercondilar posterior da tíbia e vai subir pra ligar no cônico femoral medial. Beleza? Quais são as funções do dois? Basicamente, funções opostas. O ligamento cruzado anterior, ele tá puxando ali a tíbia pra trás, né? Então, ele impede o hiperdeslocamento anterior da tíbia em relação ao fêmur. Por que que isso é importante? Imagina uma hiperextensão da tíbia, uma hiperextensão da perna. O ligamento cruzado atua ali evitando que isso machuque as lesões. Então, ele meio que ele para. Ele é um suporte ali. Então, muitas vezes a pessoa tá jogando bola, por alguma razão leva um impacto no joelho que faz a tíbia deslocar pra frente. E nesse processo, desloca com uma força grande e lesiona o ligamento. O ligamento posterior faz o contrário. Ele vai atuar impedindo o deslocamento posterior da tíbia com relação ao fêmur. Então, hiperflexão, alguma coisa que jogue a tíbia pra trás, possa lesionar a articulação. Então, uma pessoa leva um carrinho, por exemplo, no futebol, com a perna impactada pra trás, enquanto o corpo tem pra frente. Pode ter uma lesão do ligamento cruzado posterior que impede isso. Então, só pra resumir, ligamento cruzado anterior impede o deslocamento da tíbia com relação ao fêmur. Com relação à articulação. Ligamento cruzado posterior impede o deslocamento posterior da tíbia com relação ao fêmur. Beleza? Próximo slide, por favor. Agora, só pra gente trazer uma clinicazinha, né? Pra começar, essa é uma osteoartrite do joelho. Aquela famosa artrose que a vovó tem. O joelho, em primeiro lugar, é onde a gente tem mais artrite, osteoartrite. Justamente, talvez, por ser a região que recebe mais carga, mais peso no nosso corpo, a artrite vai ser causada por uma série de razões. São diferentes classes de artrite e diferentes razões pra gerar elas. Vamos falar da idiopática. Idiopática na saúde, a gente fala que idiopática é uma coisa que a gente não sabe explicar a razão. Aconteceu ali e a gente não sabe falar por que idiopática. Basicamente, a artrite vai ser um processo entre aquele revestimento e a lino da cartilaginoso ali, aquela cartilagem e a lina, que a reveste a articulação, vai ser degenerada por algum motivo. Com o passar do tempo, essa degeneração vai gerar um processo inflamatório ali, vai fazer o osso hipertrofiar, mas no modo errado. Tipo, vocês devem lembrar da histologia, pra quem fez, o osso, antes de virar osso, é cartilagem em algum momento. Então, a cartilagem associada à articulação pode começar a ossificar e dar problema. Pode ter perda de cartilagem. Ali, o espaço articular também, que tá ali pros ossos, que tá em afastar os ossos dos ossos, não terem um contato que machuque as estruturas, diminui também. Então, uma série de fatores que vão estar associados à degeneração da articulação. E é uma causa muito importante, não de morte, mas de perda de funcionalidade da pessoa, pessoal. É muito sofrido você ter uma artrite avançada, uma osteoartrite avançada. Minha avó, por exemplo, ela tinha no joelho, tinha muitos momentos que o joelho dela travava, tinha muita dificuldade pra levantar. Isso pra uma pessoa que era agiva posteriormente é terrível. É uma doença muito incapacitante. E a incapacidade funcional traz outra série de doenças. Porque, muitas vezes, na nossa vida, a nossa independência pra fazer as coisas vai estar muito associada ao nosso propósito, à nossa alegria, né? Então, quando a pessoa perde isso, é bastante triste. Próxima slide, por favor. É outra cirurgia, né, de prótese do joelho, no caso, substituição da articulação do joelho. Muito indicado, no caso, pra osteoartrite do joelho, mas outras condições também. Ali na esquerda, a gente tem a articulação degenerada. Percebam que o revestimento ali, um branquinho articular, foi todo comido ali, todo destruído. Então, foi indicado por causa disso. Tão um nível que começou a incapacitar muito a pessoa. Basicamente, é o mesmo esquema se simplificando muito da substituição da articulação do quadril. Por causa que tem a prótese metálica ali, você vai arrancar um pedaço da porção proximal da tíbia, arrancar um pedaço da porção distal do fêmeo, colocar as próteses metálicas em posição, ligar tudo, até a pata ela recebe uma ligação metálica ali, une, pra dar certa articulação. O importante é que a gente tá tendo avanços cada vez maiores, que permitem essas próteses durarem muitos anos. Mas, ainda assim, é uma cirurgia muito cara e bastante invasiva, né. Basicamente, se essa situação é submetida a um prótese de mercenaria, se a gente for dizer assim, né. Mas, em alguns casos, é necessário, porque a degeneração da articulação é muito sofrida. Próximo slide, por favor. Bora aqui pra gente trabalhar um pouquinho o que a gente viu. Olha só o que aconteceu com esse rapaz ali jogando no futebol. Vamos analisar de novo. O pé dele parou, a tíbia foi pra trás, o fêmur foi pra frente. Então, o que que machucou ele? Machucou o ligamento cruzado posterior. Beleza? Vamos ver de novo. Tá correndo, driblando. A tíbia foi pra trás, o corpo foi pra frente, junto com o peso do corpo. Isso aí, provavelmente, lesionou o ligamento cruzado posterior. Próximo slide, por favor. Agora aí. Esqueci até o cara famoso, fez um golaço jogando pela seleção da Suécia. É o Ibra, o Ibra Movic. Caiu ali descendo, a tíbia foi pra frente. Vamos lá, vamos lá. Não, a tíbia foi pra trás e o corpo pra frente. Então, provavelmente, também, ligamento cruzado posterior. Foi lesionado aí, dominando essa bola. Próximo slide, por favor. Agora, vamos falar de outras articulações. Essa articulação tíbio-fibular proximal, basicamente, vai ligar a tíbia à fíbula. Vai ser uma articulação do tipo sindesmóvel, ou seja, aquela mais fibrosa. Não permite um grau interessante de movimento. Basicamente, nessa parte superior, ela vai ter o ligamento anterior da cabeça da fíbula. Beleza. Tá ajudando a ligar ali, a estabilizar. Ali nas proximidades, a gente tem também o ligamento colateral fibular. Tá ajudando também, mas não necessariamente faz parte da articulação. E, só pra gente trabalhar as outras estruturas aqui, a gente tem a tuberosidade da tíbia, que eu comentei lá atrás, que tá inserido o ligamento pátelar. A gente tem o trato iliotibial, né? Ali nas proximidades também. E os outros ligamentos que a gente viu lá atrás. Cruzado posterior, cruzado anterior, colateral medial, colateral fibular. Basicamente, ele tem um probleminha aí, porque geralmente quando a gente chama ligamento colateral medial de um lado, do outro a gente fala ligamento colateral lateral. A gente fala ligamento colateral fibular de um lado, do outro a gente fala ligamento colateral tibial. Só pra ter a nomenclatura. Próximo slide, por favor. A gente tem uma articulação tibiofibular que liga a tibiafibula na região proximal. A gente tem uma articulação tibiofibular que liga a tibiafibula na região distal. Basicamente, vamos ter dois ligamentos importantes aí. Ligamento tibiofibular anterior. Se dá pra vocês verem ele ligando à direita, uma alelo lateral da fíbula a tibia. Beleza? E na figurinha esquerda a gente vê de novo também. Só que na esquerda a gente cortou o ligamento tibiofibular anterior e a gente viu ali o ligamento tibiofibular posterior lá atrás. Ali naquela incisura fibular ali ligando. Próximo slide, por favor. Pessoal, agora a gente vai ir pra outra articulação muito importante. A articulação do tornozelo. A famosa articulação talocural. Que basicamente vai ligar as estruturas da perna e em contato com as estruturas do pé. Ela vai ter uma relação importante entre as superfícies articulares da tibia, da fíbula e do talos. A principal movimentação dela vai ser igual a uma fechadura. A gente chama ginga, se não me engano. Vai ser a flexão dorsal do pé, ou seja, o pé sobe ou a flexão plantar do pé. O pé desce. E é uma estrutura muito importante porque está associada também à estabilidade do nosso corpo de membro inferior, né? E também está muito exposta a lesões de ligamentos, de fraturas, entre outras coisas. Então, é muito importante conhecer. Primeiro, a gente vai falar dos ligamentos importantes dessa região. Começar com o ligamento colateral lateral. Ele é muito importante para a região. Ele é muito importante para a estabilidade. Ele está muito, muito meio suscetível a lesões. Ele é composto de três porções, pessoal. Uma porção talofibular anterior. Ou seja, liga a fíbula ao talos da porção anterior. O ligamento calcâneo-fibular liga a fíbula ao osso calcâneo. E o ligamento talofibular posterior liga a fíbula ao talos da região posterior. São muito importantes. Principalmente com relação à estabilidade do pé quando ele vai para dentro. As lesões desse ligamento, pessoal, basicamente são causadas por inversão. O que é isso? Por algum motivo, o pé do camarada foi forçado para dentro, para o medial. A gente chama de inversão. Nesse processo, é lesado o ligamento colateral lateral. Mais para frente, eu vou mostrar uma figurinha que vai esclarecer muito. Próximo slide, por favor. Agora, se a gente tem o ligamento colateral lateral, a gente tem o ligamento colateral medial na região também. Esse é um ligamento muito forte, muito forte mesmo. Tanto que, muitas vezes, quando você rompe ele, vai osso junto. Ele está ligado a uma olelo medial da tíbia. Muitas vezes, quando tem uma tração forte para lesionar o ligamento, muitas vezes, ou o ligamento não rompe, arranca um pedaço do osso, chama uma fratura de ovulção óssea, ou o ligamento rompe arrancando um pedaço do osso. Ele é muito forte mesmo. Ele é composto por quatro ligamentos. Ligamento colateral medial ou ligamento conóide, é composto por ligamento deltoide, quer dizer, ligamento colateral medial ou ligamento deltoide, composto por quatro ligamentos. Na porção mais profunda, ligamento tibiotalar posterior, ou seja, liga a tíbia e o talos na região posterior. Ligamento tibiotalar anterior, ou seja, liga a tíbia e o talos na região anterior. Esses são os mais profundos. Os mais superficiais, basicamente, são o ligamento tibio-calcânio, liga a tíbia ao calcânio, ligamento tibio-navicular, liga a tíbia naquele osso navicular. O pessoal fala que recebeu esse nome porque tem uma forma de navio, mas se você for vendo anatomia, não parece muito não, pessoal. Próximo slide, por favor. O que eu falei para vocês, lembram que eu falei lá atrás, com relação ao ligamento colateral lateral, a gente vê ali mais à esquerda uma fratura de eversão. O que acontece? Quando o pé, por algum motivo, é forçado para dentro, é uma inversão do pé. Geralmente, o ligamento colateral lateral é lesionado. Quando o pé faz uma eversão e para fora ele é forçado para fora, para lateral, a gente tem uma lesão de eversão. Nesse caso, qual que é o que machuca? Ligamento colateral medial. Beleza? Próximo slide, por favor. Que só esse figurinho bonitinho mostrando para a gente como a articulação funciona. Ó, subiu, flexão dorsal. Desceu, flexão plantar. Próximo slide, por favor. Ó, a clínica. Uma lesão do ligamento colateral lateral. Basicamente, ele tem um atleta correndo, né? O que que ele teve ali? Uma inversão do pé. O pé foi forçado para dentro. O corpo dele foi para a frente, o pé foi para dentro. O que que lesiona ali? O ligamento colateral lateral. Ali na figurinha, no quadradinho, tem uma lesão do ligamento talofibular, que diga o talos, a fíbula. Como que você examina esse paciente? Basicamente, você vai pegar com a mão, segurar a perna dele. Com a outra, você vai trazer para dentro o pé. Se o pé for muito fácil para dentro, tiver uma mobilidade muito grande, então é uma coisa errada ali. O ligamento colateral lateral deve estar machucado, porque está permitindo que você traz o pé lá para dentro desse jeito. Então, basicamente, é isso. Se a lesão é no ligamento colateral lateral, você puxa o pé para dentro, para medial, para ver se tem problema. Se for uma lesão no ligamento colateral medial, é o inverso. Próximo slide, por favor. A gente tem ali esse rapaz, jogador de basquete. Percebam ali na perna esquerda dele. Olha como que o pé dele está. Ali provavelmente foi no jogo de corpo, ele estava descendo ainda, o pé dele foi para dentro, o corpo foi para o lado, provavelmente pelo impacto com o rapaz ali de branco. Ali deve ter uma lesão lascada do ligamento colateral lateral. Próximo slide, por favor. Agora no futebol. Futebol, para quem gosta de lesão de ligamento, o futebol é um paraíso, pessoal. O cara está correndo, ia virar para fazer o drible, recebeu uma pancada ali na perna. Percebam, o pé dele estava vindo para dentro. Veio o carrinho, deu um impacto, empurrou a perna dele para fora. Então teve uma inversão do pé. Provavelmente, novamente, houve uma lesão de ligamento colateral lateral. Próximo slide, por favor. Agora o contrário, lesão de ligamento colateral medial. Olha lá, o camarada ele está caminhando, o pé dele vai para fora, do lado, para a lateral, enquanto o corpo dele vai para a frente, para dentro. Olha uma lesão de ligamento colateral medial, que protege contra esse tipo de hiperextensão. de extensão. Beleza? Agora, na lateral direita, a gente tem um jogador de futebol, que está derivando ali, recebeu uma pancada naquela seta ali no joelho. O joelho está vindo para dentro, enquanto a perna dele está vindo para fora. Nessa rotação ali, há um impacto que vai gerar a inversão. O pezinho dele apontando para fora, o corpo indo para dentro. Ou seja, o pé ficou para a lateral. Nesse processo, a lesão do ligamento colateral medial. Ali na figurinha mostra para a gente uma lesão do ligamento tibiofibular posterior, do tibiofibular anterior também. Então, associado ao ligamento colateral medial. Próximo slide, por favor. Aí, pessoal, aquele jogador famoso. Famoso que eu não lembro o time. Eu sei que ele joga na Premier League. O Salah, ele é muito bacana, porque aparentemente ele tem uma ascendência do Oriente Médio, né? E mostra que o futebol unha as pessoas. Ele é adorado lá pelo público inglês. Mas ele recebeu uma lesão dessa também. Eu trouxe essa figurinha ali, mas não ficou bacana. Basicamente, ele na bolinha vermelha, está mostrando... Acho que ele está jogando com o cara do Manchester City, pela camisa azul claro. Está recebendo uma porrada ali no pé direito, que estava de apoio ali no chão. Basicamente, empurrando o pé dele com o carrinho para fora, enquanto ele estava indo para dentro. Isso gerando a lesão. Próximo slide, por favor. Agora, outra lesão. Isso aí é terrível. Isso aí... Basicamente, ele estava correndo. O cara caiu em cima dele, forçou a perna dele para baixo, enquanto o pé estava ali para o lado. Dando uma inversão do pé, do tornozelo, né? Gerando uma lesão do ligamento colateral medial também. Próximo slide, por favor. Pessoal, aí... Já a gente terminou essa articulação do tornozelo, agora para os do pé mesmo, né? Para começar com a articulação talo-calcâneo, ou subtalar. Por quê? Porque está embaixo o talos. Basicamente, vai ser a conexão entre o talos e o calcâneo. Ali em verde, a gente tem a superfície articular entre o talos e o calcâneo. O talos ali foi dissecado para fora, né? E o calcâneo, a gente está vendo a parte superior dele, né? E essa articulação é importante porque ela estabiliza o processo de flexão dorsal e flexão plantar do pé. Vocês percebam que quando você faz uma flexão dorsal do pé, o calcâneo vai para a frente. Quando você faz uma flexão... Quer dizer, quando você faz uma flexão plantar do pé, o pé para baixo, o calcâneo meio que encaixa na articulação. Quando você faz uma dorsal, o calcâneo desce. Então, essa é uma articulação muito importante. Ela tem alguns ligamentos que estabilizam. Basicamente, ligamento talo-calcâneo lateral, medial e posterior que estabilizam a articulação. Beleza? Também tem um que auxilia, que é mais para dentro, para o ligamento talo-calcâneo interócio, que é basicamente ligando os dois ossos. Muito importante também. Próxima slide, por favor. As últimas articulações. Basicamente, ali a gente tem uma articulação que a gente chama de transversa tarsal. Beleza? Que é muito importante para a mobilidade do pé em si. Ela é composta por duas articulações principais. A calcâneo cuboide, como o próprio nome já diz, vai estar articulando o cuboide com o osso calcâneo e a talo navicular, que vai estar ligando o osso navicular com talos. Em geral, essas articulações do pé não vão ter uma mobilidade grande, mas essa vai ter um pouquinho também, para permitir aqueles movimentos de adaptação do pé ao movimento. Beleza? Próxima slide, por favor. Para terminar as últimas articulações, as tarso-metatarsais, basicamente dos ossos do tarso com os ossos metatarsais. Ali também tem um nome clínico, que é a articulação de Lisfrank, mas vocês não precisam saber disso. As articulações metatarsofalangianas, basicamente entre o metatarso e os ossos metatarsais, e as falanges, né? Tem até uma proximidade entre os ossos tarso-metatarsais e as articulações interfalangianas, que não estão demonstradas ali, mas tem um papel importante também. Próxima slide, por favor. Para terminar ali, dá 10 segundos para vocês imaginarem qual que é a lesão ali no tornozelo. Quem tiver interesse, dá 10 segundos e manda no chat. O que vocês acham que aconteceu ali? Fratura de ligamento colateral medial ou ligamento colateral vestibular? Então, voltando, basicamente, o cara estava correndo, né? Foi um jogador da nossa seleção brasileira. O pé dele ficou para fora, a perna foi para dentro, por causa do impacto. Então, foi uma fratura de eversão, uma lesão de diversão. Desse modo, se é uma lesão de diversão, provavelmente lesou o ligamento colateral medial. Próximo slide, por favor. Próximo slide, por favor. Próximo slide, o nosso Neymar ali. Olha o pezinho. Prestem atenção no pezinho direito dele. Basicamente, ele caiu com o pezinho direito dele, ficando 180 graus para fora. Uma lesão de eversão brava. Olha lá. Depois, peguem com mais calma quando vocês tiverem a oportunidade. Teve uma lesão ali complicada. Não sei como que concluiu o prognóstico dele, como que foi. Mas, basicamente, foi uma eversão do pé ali. Provavelmente, ia machucar o ligamento colateral lateral. Próximo slide, por favor. Colateral medial, quer dizer. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Desculpem, às vezes, ter falado na velocidade maior. Qualquer dúvida, vocês podem mandar nos grupos. E até a próxima oportunidade. Boa noite já, né, gente? Boa noite. Aqui é o Victor. Eu vim daqui a último pedacinho da aula. Vai ser uma coisa bem rápida, tá? Que é a parte de drenagem linfática dos membros inferiores. Já no próximo slide, né? O primeiro slide que eu vou dar para vocês. Vocês conseguem ver aqui uma imagem meio poluída? Que é essa imagem de drenagem do pé. É quando a gente fala de membros inferiores, né? Assim como os membros superiores. A gente fala automaticamente de dois tipos de drenagem linfática. Uma superficial e uma profunda. A imagem que vocês estão vendo aqui é uma imagem da drenagem linfática superficial dos membros inferiores. E como a questão de drenagem, é decidir começar da extremidade do membro inferior, que é o nosso pé. O nosso pé, ele tem duas regiões principais de drenagem. Que não estão bem distinguidas aí, porque elas não têm um território muito fixo, né? Elas têm dois caminhos principais de drenagem. Elas têm uma mais medial, certo? Que essa aí, ela vai se juntar com uma série de linfa que está saindo um pouco da perna. Para formar o que a gente vai chamar depois de sistema coletor anteromedial. Eu vou estar mostrando isso para vocês mais para frente. Não se preocupem. E na região mais lateral, ela vai ter se juntando também. E vai formar o chamado sistema coletor pósterolateral. Essa é uma parte bem rápida, tá? Estou falando da questão superficial. A drenagem profunda, gente, basicamente, segue a drenagem venosa que a gente já teve em uma das nossas primeiras aulas. Por isso que eu não vou ficar muito identificando, não tem tanto linfonodos nessa região, certo? De pé. Então, basicamente, o que vocês precisam saber é o seguinte. Superficial. Se está em medial, vai formar o anteromedial. Que depois vai seguir a veia safena magna. E se é lateral, vai depois formar o sistema coletor pósterolateral, que vai junto com a veia safena par. Certinho? Então, vamos já passar para a perna no nosso próximo slide. Ah, aqui a gente começa a falar de alguns linfonodos interessantes. Aqui, como vocês podem ver, é o sistema coletor pósterolateral. Por onde serve o sistema pósterolateral? Onde ele está, exatamente? Ele está, mais especificamente, seguindo o caminho da veia safena parva. Inclusive, quando é o mesmo momento, o mesmo ponto em que a veia safena parva vai estar entrando para a veia poplítia, os linfonodos, o sistema linfático, ele vai se juntar com o sistema profundo. Então, esse sistema pósterolateral, ele encerra na região poplítia. Antes disso, esse sistema pósterolateral, ele vai estar seguindo até os linfonodos poplítios, e podem ser divididos em superficiais, que vão estar recebendo toda essa linfa do sistema pósterolateral. E os profundos, que eu não coloquei aqui, é que eles são muito poucos, né? Os profundos vão principalmente estar drenando a linfa mais da região da patela, da região da articulação, né? E os dois juntos vão seguir com o sistema profundo de drenagem, linfática, que vai seguir depois, mais pra frente, que vocês vão ver o caminho depois, certinho? Essa última imagem da direita é uma dissecação, certo? Vocês conseguem ver aqui, tanto o sistema coletor pósterolateral, vocês conseguem ver ele bem bonitinho, né? Quanto o ântero medial. Como vocês podem ver, isso aqui é uma visão anterior, então eles tiveram que dissecar uma série de músculos, uma série de estruturas para poder estar mostrando isso. Certinho, gente? Agora, a outra parte da perna, que é a parte anterior, é a que vocês vão ver no nosso próximo slide. Eu vou repetir essa imagem, né? Pra vocês verem onde ela começa ali, o sistema coletor anterior medial, coletando a linfa da região medial do pé, né? Na superficial. E ele vai estar seguindo até lá em cima, né? Através de todo o trajeto dessa feira magna, onde toda essa linfa, ela vai ir direto lá com os linfonodos superficiais. Vocês conseguem ver que é uma coisa com bem poucas estruturas, os sistemas de drenagem linfática. Vocês conseguem ver que eles vão seguir, basicamente, né? Todo o trajeto superficial da veia satena magna, até chegar lá em cima, que é quando a gente vai estar falando da drenagem superficial de coxa. Mas aqui, eu quis mostrar pra vocês um trajeto mais geral. Então, vocês vejam que assim como o pé é dividido em medial e lateral, a perna, ela é dividida em anterior e posterior. Por isso que é sistema coletor antero medial e sistema coletor póstero lateral, certo? Agora, no próximo slide, vocês conseguem ver onde tudo isso vai estar se culminando. Toda essa linfa, ela vai chegar nessa série de linfonodos superficiais na região inguinal, certo? Que são, como o próprio nome já fala, linfonodos inguinais superficiais. Esses linfonodos inguinais superficiais, como vocês podem ver, a imagem da esquerda tem uma dissecação, né? Vocês conseguem ver uma série de estruturas venosas e até umas estruturas arteriais superficiais. Só que na imagem da direita, a imagem mais interessante, porque vocês conseguem ver que esses linfonodos inguinais superficiais, eles são divididos em dois grupos. O grupo mais inferior é o grupo vertical, que ele vai estar envolvendo um pouquinho a satena magna e eles gostam de falar nos livros textos que tem o formato de V, o retorno da satena magna. Isso aí vai da criatividade de cada um. E o segundo grupo, que é um grupo horizontal, que ele é dividido em superlaterais e supermediais, de acordo com o posicionamento deles. Todos esses linfonodos inguinais superficiais, eles vão estar drenando principalmente para duas regiões. a primeira, que é a mais importante, eles vão estar indo direto para os linfonodos ilíacos externos, certo? Então, vocês vão ver daqui dois slides, eles vão direto para os ilíacos externos. Em outra parte, ele vai drenar para a região inguinal profunda, para os linfonodos inguinais profundos. Então, como vocês podem ver, tem todo o esquemático de como são drenados. e por onde eles entram? Eles entram para o nosso clássico, né? O próximo slide, eu deixei esse slide aqui, mas por curiosidade, porque é um pouco também sobre esses linfonodos inguinais superficiais, só que vocês conseguem ver aqui um pouco melhor como que aquele grupo horizontal é um pouco mais dividido, né? Aqui vocês conseguem ver que os supermediais, eles vão estar drenando mais a região de perinho, a região superficial genital, né? Então, é por aí que eles estão drenando. Enquanto que os superlaterais, né, do trato horizontal, a que o sobota chama de trato horizontal, né? Vocês conseguem ver que ele vai drenar bastante região de abdômen, tem um pouquinho de dorso, tem uma outra imagem que eu não coloquei aqui, que vocês conseguem ver que é um pouquinho de região de dorso, região mais lateral da coxa. Então, é por isso que tem essa divisão, certo? A parte dos superficiais inferiores, ela é mais realmente para a região da perna. Na hora que eu estou falando, isso aqui são coisas mais bem vigilarizadas, né? Não tem uma divisão tão concisa que nem essa que eu estou falando para vocês, certo? Agora, vamos para o próximo slide, que vocês conseguem ver que é a drenagem linfática profunda da coxa. Então, aqui, né, eu coloquei aqui o hiato safeno, por onde entram todas as estruturas, né? E na imagem da direita, vocês conseguem ver os linfonodos inguinais profundos, que vão estar recebendo toda a linfa da drenagem profunda da perna, certo? Então, toda aquela drenagem que eu não mostrei aqui, que é profunda, que vai seguir majoritariamente o sistema venoso profundo dos membros inferiores, vão estar culminando aí com os linfonodos inguinais profundos. E para onde esses linfonodos inguinais profundos vão drenar? Eles vão drenar com o mesmo local em que a maior parte da linfa, os linfonodos inguinais superficiais, elas são drenadas, que é com os linfonodos ilíacos externos. Então, os linfonodos ilíacos externos vão saber praticamente toda a drenagem dos membros inferiores, né? Então, ou de uma via, ou via linfonodos inguinais superficiais ou profundos, certo? Próximo slide, vocês conseguem ver que é a região glútea. Região glútea, essa aqui foi a única imagem que eu consegui pegar para vocês, que é essa imagem do Moore, dos livros do Sobota e do Netter, que eu estava utilizando para montar essa aula, não mostravam esses linfonodos. Eles são majoritariamente divididos em dois grupos, linfonodos glúteos superiores e inferiores. Eles vão estar praticamente seguindo o trajeto das veias glúteos superiores e inferiores. Então, vocês conseguem ver aqui que esses dois grupos, eles são drenados para três regiões. Uma partezinha vai para os ilíacos externos, junto também com toda aquela linfa do resto dos membros superinteriores, vai um pouquinho para os linfonodos ilíacos internos e um pouco depois para os ilíacos comuns. Vocês conseguem ver que eles vão estar indo para toda essa região. Cada parte vai estar recebendo um pouquinho da linfa glútea, né? Só que sumariamente todos, em algum momento, vão chegar nos ilíacos comuns. E os ilíacos comuns, posteriormente, eles vão estar sendo drenados por chamados linfonodos lombares ou linfonodos laterais aórticos, que é onde praticamente culmina toda a região de drenagem de membros inferiores. No próximo slide, eu coloquei aqui mais uma questão de revisão, porque isso aqui mostra toda a drenagem dessa região, na verdade, a região de pélvore, mas só que também a região final da drenagem dos membros inferiores. E que vocês conseguem ver esse esquemático de uma pélvore feminina, né? De toda essa linfa sendo drenada, até que finalmente ela é por chamados linfonodos lombares. Certinho, gente? Pois bem, nossa aula se encerra aqui. Na proximidade, vocês vão ter nossas referências, né? E eu desejo a todos uma ótima noite. Espero que vocês estejam tendo um bom TSE. e vemos vocês na semana que vem com a segunda aula de membros inferiores. Boa noite a todos. Foi um prazer tê-los. O link do último formulário vai estar sendo enviado logo mais. Certinho, gente? Boa noite. Então, gente, vou finalizar aqui, mas igual vocês viram aí, principalmente na parte de ligamentos e articulações que o Matheus comentou com vocês, né? Vocês puderam ver aí que futebol e basquete e esporte geral é desgraça para ferrar com a saúde da gente, né? Então, é muito melhor aí permanecer inerte, né? Sedentário aí não tem risco de tanta lesão assim, a não ser que seja um xadrez, um pilates, esse esporte mais refinado assim, né? Então, vamos lá.